Fala galera do sétimo ano, professor Erickson começando mais uma aula com vocês. Como vocês já leram, tenho certeza disso, o módulo 7 fala sobre probabilidade, sobre experimentos aleatórios, alguma coisa assim. Esse nós vamos ter que fazer em sala, nós vamos ter que fazer junto, então nós não vamos fazer o módulo 7, eu vou pular ele e nós vamos para o módulo 8. O módulo 8 fala sobre fração como medida. E ele começa lá com uma indagação, como é que eu determino uma fração de um determinado valor? Como que eu faço para determinar uma fração de um determinado valor? E é assim que nós vamos começar a nossa aula. Como que eu determino, como para determinar a fração representada de um determinado valor? Como determinar o quanto uma fração representa de um determinado valor? É simples, é bem tranquilo. O processo é o seguinte, eu passei um exemplo para vocês. Dois quintos de 30 pessoas. Quanto que é dois quintos de 30 pessoas? Para determinar esse valor, para determinar quanto que é dois quintos de 30 pessoas, é só multiplicar a fração e o valor e depois dividir. Como que a gente multiplica uma fração por um valor? Como que a gente faz isso? Eu passei aqui para vocês, dois quintos vezes seria 30. Como eu não tenho o denominador, para transformar ela em uma fração, eu coloco o 1. A multiplicação de fração é feita numerador com numerador, denominador com denominador. O de cima, multiplico de cima. O de baixo, multiplico de baixo. 2 vezes 3, 30. 5 vezes 1, 5. Aí agora eu tenho que dividir. Como que eu faço? 60 dividido por 5. O 6 divide uma vez, então 1 vezes 5, 5. 6 menos 5 dá 1. Baixo o 0. 2 vezes 5 dá 10. Isso aqui dá 0. Então, 60 dividido por 5 deu 12. Isso justifica que dois quintos de 30 pessoas é igual a 12 pessoas. Então, como que eu faço para determinar quanto que uma fração representa de um determinado valor? Tem que multiplicar essa fração pelo valor e depois dividir. Então, a multiplicação de cima com o de cima, de baixo com o de baixo. A divisão, o de cima dividido pelo de baixo. Isso vai dar para nós quanto que uma fração representa de qualquer valor. Isso em qualquer situação. Ah, eu quero saber 3 oitavos de 500 salgadinhos. Multiplica, depois divide. Vai dar certinho. Beleza? Na próxima página, ele fala sobre frações equivalentes. O que são frações equivalentes? São frações com valores diferentes que representam a mesma quantidade. Como que a gente obtém isso? A gente tem que multiplicar toda uma fração por um valor igual. Ou seja, a gente multiplica em cima e embaixo pelo mesmo valor. Eu vou seguir a escala da tabuada. Vou multiplicar por 2, por 3, por 4, por 5 e assim por diante. Então, se eu multiplicar por 2, 2 vezes 3, 6. 2 vezes 6, 12. Se eu multiplicar por 3, 3 vezes 3, 9. 3 vezes 6, 18. Se eu multiplicar por 4, 4 vezes 3, 12. 4 vezes 6, 24. Se eu multiplico por 5, 5 vezes 3, 15. 5 vezes 6, 30. E assim por diante. Eu posso multiplicar quantas vezes eu quiser. Lembrando que a gente tem que multiplicar sempre a fração inicial. Sempre ela. Multiplico os 2 por 2. Multiplico os 2 por 3. Multiplico os 2 por 4. Multiplico por 5 e assim por diante. Então, está aqui a multiplicação por 2. Aqui a multiplicação por 3. Aqui a multiplicação por 4. Multiplicação por 5 e assim por diante. Ele traz também sobre frações irredutíveis. Se frações equivalentes é a multiplicação dos dois denominadores, as frações irredutíveis são obtidas dividindo esses valores pelo mesmo valor. Você divide o numerador e divide o denominador pelo mesmo valor. Você acha uma fração irredutível. Quando que eu determinei a fração irredutível? Quando não tem como dividir mais. Então, a gente vai dividindo por 2, por 3, por 5, por 7, por 11 e assim por diante. Até não conseguir dividir mais. Eu passei dois números pares. Então, eu vou dividir por 2 e aqui eu vou dividir por 2. 36 dividido por 2, 18. 40 dividido por 2, 20. Como os dois são pares, eu vou dividir de novo. Por 2, dividir por 2. 18 dividido por 2, dá 9. 20 dividido por 2, dá 10. O 9 é ímpar, ele só divide por 3. E o 10 não divide por 3. Se eu não tenho um denominador igual para a divisão, então, minha fração irredutível é essa daqui. Professor, mas eu não posso dividir aqui por 3 e aqui por 2? Não. Tem que dividir sempre pelo mesmo valor. Pode ser por 3 e por 3? Se der, pode. Pode ser por 5 e por 5? Por 7 e por 7? Por 11 e por 11? Sim. O que não pode é dividir um por um valor e o de baixo pelo outro valor. Certo? E a fração irredutível é aquela quando não tem mais divisão. Então, a fração irredutível de 36 sobre 40 é 9 sobre 10. Certo? Beleza. A apostila também fala sobre transformar em decimal. Como é que eu transformo uma fração em decimal? É só fazer a divisão do numerador pelo denominador. Ou seja, é só fazer 3 dividido por 4. Professor, mas 3 não dá para dividir por 4? Exato. 0, aumenta o 0. 7 vezes 4 dá 28. 30 menos 28 dá 2. 2 não dá para dividir por 4. Aumenta o 0. 5 vezes 4 dá 20. Isso aqui dá 0. Então, 3 dividido por 4 em números decimal é 0,75. 3 dividido por 4 dá 0,75. Isso aqui é um número decimal. Beleza. Eu transformei em decimal. Aproveitando o gancho, Como que eu faço para transformar em porcentagem? Então, eu sei que 3 quartos é a mesma coisa que 0,75. Fizemos a conta aqui no anterior. Como que eu faço para transformar em porcentagem? É só pegar o 0,75 e multiplicar por 100. 0,75 vezes 100 dá 75%. Porque uma vez que eu multipliquei por 100, Eu transformo esse número em porcentagem. Certo? Ah, professor, eu não posso colocar assim, ó. 0,75. 0,75...